Então, primeiro desequilíbrio que a gente estudou é com uma mão só. Não, ele não está no movimento certo, não. Olha como é que você está fazendo o movimento. Está fazendo o movimento para trás, com o calcanhar no chão. Se a bola do pé está na frente, aqui, o nosso movimento, o primeiro movimento que a gente fez, ele é para cá. Fiquei subindo, bem devagar. Eu estico o movimento. Na hora que eu estico o movimento, dá para girar. Continua. Olha como é que você ainda continua desequilibrado. Está aproximando, se embainhando, e pronto. O segundo movimento que a gente fez, cada teatro. Isso. Aí, já não dá mais para fazer um movimento tão longo. Então, o movimento tem que vir com um outro desequilíbrio. Tá? Agora, IoT, né? IoT são duas mãos. Essa fórmula aqui, já não tem como você girar aqui. Essas duas mãos estão três. Está vendo? Não tem como você fazer nenhum tipo de giro para cá, porque qualquer lado que eu for, você está. Certo? Qual uma das saídas que a gente começou treinando? Olha. O mesmo princípio que a gente estava fazendo antes. Está vendo? É a mesma saída da mão. Só que agora, eu vou reto. Está vendo? Mas é o mesmo treino. É o treino de, em alguma maneira, deixar o movimento passar. Bota a perna. Deixa o movimento... Deixa o movimento passar. Esse... Essa é a questão daqui, ó. Ainda é exatamente a segunda coisa ali. É a mesma coisa isso daqui. Tá? Agora a gente está estudando isto aqui, ó. Abrir mais esse espaço. Certo? Então, ó. Manteve o X, tá? Na hora que você entra, você mantém o X, e você vai para frente. E... Então, é assim, ó. Na verdade, tem até tempos. Só que eu não... Não bato o pé. Mas, ó. A entrada deste movimento é assim. Você precisa... Você precisa de profundidade. Entendeu? Não é para ficar fazendo isto daqui, ó. Brilhando para soltar a mão. Não. Você é profundidade, ó. Quem solta esta mão aqui, ó. É esse passo grande aqui, ó. Chega uma hora que não consegue mais segurar. Tá? Então, tem dois aspectos importantes deste movimento. Um é a entrada. Gravou. O outro é girar a mão. Certo? O terceiro é entrar. Mas, se você entrar sem gravar e sem girar a mão, não adianta. Você tem que botar a chave na porta, girar ela e abrir o pé. Vamos lá. Põe a chave na porta. Chave na porta. Porta. Como é que eu vou? Primeiro que eu tenho que contar. Chave na porta. Chave na porta. Gira a chave. Isso. Agora, abre o tempo. É isso. Aí, terminado. Mas, entra com o teu quadril assim. Vamos começar a treinar essa postura. Põe a chave na porta. Gira a chave. Isso. Agora, gira o tempo. Empurra a porta, né? Empurra a porta, né? Não sei se vai. Aí, eliminado. Tô te falando. Ó. Na hora que for jogar, assim. Filho. Isso daqui. Isso daqui. Tá jogando assim. Velhinho. Perdeu o andador. Dança. Vai lá. Chave na porta. Gira uma chave. E agora, empurra a porta. Pronto. Aí, acontece isso. E aí. Aqui. Agora, traz. 109. Vou jogar. Vai. Então, passa. Aqui, você já faz assim, ó. Isso daqui. Já faz isso. Então, passinho. Micro passo. Foi isso. Mas, traz o teu peso pra cá. Deixa o teu peso. Agora, gira a chave. Agora. Traz o teu rodado lá na janela. Isso. Vai. Calma. Deixa eu levantar. Agora, isso daqui. Vai. Entendeu o que é que eu vou jogar? É. Fazer um abraço. Fazer um abraço. Fazer um abraço. Se você só faz isso daqui, ó. Se você não, não, não dá esse importante pra cá. Não dá pra fazer ele lá. Só dá pra fazer. Pegar. Tem mais um assim aqui. E aí, eu pego daqui. O Iren Minag, foi quando, na hora que a pessoa foi pegar, aconteceu isso, ó. Já tô? Já tô? Já tô? Não, você pode ter um assim. Mas o que importa é que eu rolou esse espaço aqui. Porque aí eu consigo ter profundidade. Tô aqui já no seu espaço. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Aqui outra coisa Aqui outra coisa Essa que é a posição do Eliminar Eu consigo acessar bem as suas costas, mas ainda não passei da linha do seu local Eliminar E a última Aqui Eu já estou aqui Capacita a linha das suas Tá? Então, pronto Esse refresh foi só para dizer o seguinte Por Eliminar Você já tem que estar por aqui O primeiro passo Porque o segundo você tem que estar Nessa postura que é a postura onde tem o ombro que está com o ombro da pessoa, tá vendo? Isso Isso Agora, entra bastante Usa a parte interna do teu pé aí de trás Isso Aqui, ó Tem que estar aqui O teu ombro tem que ter passado no meio Vai ver como é que chega Senta no intervalo Deixa ele dar contacto, tira esse cinturão das suas Calma, calma Vai Vai Põe esse pé interno Pé de trás Com a bola interna bem firme no chão Enfia o teu tobogã extrai no chão Enfia o teu tobogã extrai no chão Enfia teu tobogã extrai no chão Enfia teu tobogã extrai no chão Enfia teu tobogã extrai no chão Viu quanto pressão aguenta? O subinnúcia Agora, tira o teu tobogã extrai no chão Então quando você jogar Esse pé daqui tem que estar muito Com a conexão Fio terra Gira e chave Gira e chave Isso, agora Um Aí estou girando já Para ir a cervecer Este, espinho e peste Isso, agora tem o hará Essa parte aqui Melhor Não está tudo Conjumpado ainda, mas Beleza, faz parte da vida Agora Vai Se não tiver Esse movimento aqui A chance de eu passar por aqui Debaixo é grande Quebra Isso aí Agora Essa dele Ainda não está colando o pé na frente não Uma coisa de cada vez A ideia desse movimento é ficar alguma coisa aqui A pessoa foi pegar Está vendo como a coxa entra Dá uma sacodejada Aqui, a coxa entra Está vendo que você bate em mim Porque eu não quero nem saber Eu entendo E você se vê Não é assim Não é isso daqui Onde eu vou atrás Você viu Eu entrei aqui Eu já entrei Olha a minha coxa aqui Está vendo Está vendo Tem um obstáculo aqui Quando eu estou fazendo esse movimento Eu sei que eu não fui Mas eu já estou aqui E esse final é tudo desconfortável Para você Iriminar a primeira Ele é extremamente desconfortável Aponto A galera no Japão Iriminar Nessa hora do rolamento Eles fazem alguma coisa assim Esse rolamento eles não têm Mas é um rolamento que você faz pelo alto Ao contrário De novo Nessa hora do rolamento Eles fazem assim Porque a pessoa entra tanto dentro da outra Que não tem espaço para você E aí o rolamento chega assim Viu? Ficou contigo A pessoa invadisse Só que essa perna Você já tiveram o produtor E a perna já tiveram Entrou aí Aí esse movimento veio para cá E o rolamento é assim Caraca Mas a gente não pensa não Porque isso pode machucar muita pessoa Porque está tudo preso Você realmente prendeu Ela está assim E entrou aqui Está vendo? Você não tem como recuar com a perna E aí você tem que saltar E para pular por fora da minha perna Com o teu pescoço para cá Pô, é muito complicado Aí o que a gente fez aqui no ocidente? A gente transformou o elenai Nisso daqui Vai dobrar a perna e entrar Mas Não, não, não O elenai mesmo Você está aqui A pessoa já entrou aqui Fica tipo um cochinário E aí a pessoa para gerar Ela está aqui Assim E eu tenho uma pressão aqui por baixo Então não para sair Cuidado aí Que o meu pé vai embora Ela rola assim Viu? Acho que Já vi isso Já viu Não, não sei se convém Mas assim Na internet Esse é o meu pé O cara levanta duas pernas Da filha Ele diz Entra aí Esse elenai Quando entra em tempo certo A pessoa aqui já entrou Misturar Essa perna aqui Ele já fez isso E aqui grudou Aqui ó Ará com ará Aí a pessoa quando entra aqui Vai Entra Essa é o meu pé Esse é o rodamento dele É Mas a pessoa vai descer E a perna Vum O vento com alguém Não comigo O vento com alguém Isso a gente Isso a gente não faz Porque é uma coisa Que pode muito machucar Torcer a coluna Da pessoa Não Aí aqui ó Esse pé Na verdade Ele já está lá dentro Aqui ó E a pessoa está com a coluna Toda torta E aí ela chuta A perna que está perto do chão Vai Então está aqui ó Esse enrolamento é mais ou menos assim Está aqui você tem que jogar isso aqui pro alto Mas é difícil pra caramba agora Até você ter esse enrolamento certo É o enrolamento é mais difícil Porque você vai de pra cá Normalmente se você vai de pra cá Sua cabeça te ajuda Mas desse daqui não ó A tua cabeça não te ajuda Tu tem que jogar pra cima E saber você A apoiar A apoiar Sem que aquilo ali te machuca É realmente tipo Isso daqui ó Isso daqui ó Boona Joga o tapete pra alto Está vendo? A chance da gente bater de bunda É muito grande Mas é basicamente isso que está acontecendo Basta pra mim A pessoa está aqui ó E o E o Eu Eu preciso dar assim Entendeu? A equilhada Aqui ó Aqui ó Não dá pra me levar essa terra Não dá E a pessoa já entrou aqui ó E era quase um coxinho invertido O que aconteceu a gente? A gente só está vendo a coxinagha Segura aí pra estude A gente está vendo a coxinagha Aqui Você está com a tua cabeça do lado Tá todo mundo Tá vendo? O outro O outro Seria como se você estivesse lavando Ó Tá junto Aqui Não tem problema Ó Vai ser isso daqui ó Algo Ao contrário Ao contrário Tá vendo? Então você tem que chutar essa perna pra fora Pra Tá aqui ó E Você vai fazer isso Ah Você vai fazer isso daqui ó Você vai fazer isso daqui ó É Você é que tem que inverter É seu mérito não ter ferrado todo mundo E aí Vai ter duas de fora É E aí É A gente vai fazer isso daqui ó A gente se adaptou Ele vai fazer assim Então Eu entro pra dentro Eu entro pra frente E você consegue dobrar Eu tiro o obstáculo Fica mais suado Fica mais suado Fica mais suado O rolamento E a membra reta. Tem que bater barata agora. Tem uma caixada de praia. Tem que manter isso aqui fechado. Não, vai ter que puxar. Só faltou a mão. Só faltou a mão. Agora eu passo. Isso. Agora, aqui... Essa bate bem primeiro. Essa bate bem primeiro. Tá aqui, ó. Você gira a torresteria aqui pra frente. Não faz isso aqui. Aqui não tem energia nenhuma. Você desequilibra com a pessoa assim. Ó. Aqui. Tá. Tá aqui, né? Ó. Gira a torresteria aqui, ó. Leva a pessoa pra fora. Agora, isso daqui só é uma coisa que a pessoa consegue resistir. A gente... Na verdade, a gente tem que fazer esse movimento daqui, né? A pessoa... Gira. Isso. Então... Aqui. Primeiro movimento, ó. É a partir disso daqui, ó. Ó. Olha pra cá. Pronto. Aqui, ó. O braço ainda tá meio perdoado. Tá gerando aqui o braço meio depois? Porque quando esse daqui chegou, o braço ainda tá vindo. Não é isso. Tá? Passar a pé? Uh-huh.